Com o jogo, botei essa tela aqui porque, pelo menos é pra aparecer, acho justo. É... não sei por que aconteceu isso. Achei se meu PC dá... faz isso, do nada ele vai lá e dá aquela reiniciada marota. Mas já tô voltando aqui, ligando já. Eu não entendo, eu realmente não entendo as vezes porque isso acontece. Bem, voltamos. Cara, isso foi do nada, cara. Tava tudo indo bem, a historinha e aí, puta, não sei se quero ver a historinha de novo não. Porra, Diana, foi mal, eu sei que você perdeu seus pais aí, eu sei que você quer matar, quer guerrear lá com a empresa do mal, mas... É, eu tô de boa. Eu já quero ir pra próxima missão. Ou vocês querem que eu ponha de novo? Pra rolar o videozinho. Até aproveita que tem que pegar mais água aqui. Dois segundos então, vou bater pra rolar o video. Também descobri o que eu vou fazer pro jantar. Me lembra mais tarde. Ah, e sobre a questão do Hitman 3. Sim, eu tinha visto, ele tá bem parecido. O que pra mim é ótimo, sabe? Tem uma fase que eu vi a galera jogando e eu fiquei, pô, essa fase é bem legal. Quase peguei, mas eu pensei, ah, vamos jogar primeiro. E... E depois a gente pega o 3. Mas vou deixar aqui rolando a cena. Dois segundos. Já volto. Missão status. Columbia assignment successful. Tactical targets neutralized. Militia transport network disabled. Location of primary target unknown. Team chasing several leads. End message. Encrypt and send. I'm not as strong as you. They have to pay for what they did. It needs to stop. You need to stop. If my source checks out, we can prove the board knew about the chemical leaks. We'll have grounds for a retrial. It won't make a difference. They're too powerful. They're not the devil, Nancy. Just a company. They're not above the law, don't you see? This is bigger than James. Those bastards killed 80 people. And they got away with it. Think about what that means. No one's untouchable. No one's untouchable. Uh, voltei. Diana! Coming! Pronto, valei na hora certa. Na hora do desastre. Mom? Dad? Dad? É, filho. Cara, só um adendo. Meu cabelo cresceu. Ele tá fazendo esse Mzinho agora. Eu não consigo tirar essa merda. Eu tô quase cortando. Só essa parte de fora. Eu vou começar a fazer propaganda do McDonald's, sabe? Já faz o M. Foda. Olha isso. Agora sim. Eu vou começar a fazer propaganda do McDonald's. 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 Um fantasma. Que susto, eu achei que tinha caído. Deixa eu ver se foi a internet que deu uma balanceada. Tá normal? O Maelstrom. O Maelstrom e a sua banda de corte de fora foram a escurragem da indústria de vendas nos anos de recessão. Mas o seu reino de terror veio a fim com a desastrosa de 2014 do supertanker, Francis King. As forças chinesas elitadas foram a escurrer, resultando na morte de um doze de pesquisadores, e a maioria das Maelstrom provou que o Maelstrom descançou. A conexão do Maelstrom é desconhecido. Mas nós acreditamos que ele foi o que levou o morto de um CEO providencial em Shanghái, junto com dois membros reactivados do seu antigo pirata. Fania Shaw, uma figura do mundo do mundo do mundo do Mumbai, e o Darwood Rangin, o antigo cashier que se tornou um produtor do filme. Shaw, Rangin, e o Maelstrom form Lucas Grey's eastern cell. Eles são uma equipe de caixão de caixão, e estão deixando eles como o nosso cliente mais pressionado. Infelizmente, o Maelstrom parece que se descançou do mundo do mundo do mundo do Mumbai, o caixão da sua legenda criminal, e ninguém sabe o seu lugar, ou o que ele parece agora. Então... A bandida queen, a charlatã, é uma charlatã, e um espírito certificável. Eu vou deixar você para preparar. isso aqui. Tá... Vamos lá. Não tem nenhum lugar que eu possa deixar a arma, beleza. Ah, cara, eu vou com a cromada que é mais bonita, né? Traje imperial clássico. Então, não porque, assim, o PC não nos ligou, ele reiniciou. Tanto que assim, ele estava ligado direto, ele só saiu e voltou. Bem-vindo ao Mumbai, uma das mais densamente populações do mundo, em casa de mais de 12 milhões de pessoas. Se você quiser desaparecer e escutar do mundo, essa cidade vasta é perfeita. Os maios, como os salários, oferecem passos secretos e surpresos ao redor. Não, ele avisou, ele não está ligado. Não, ele avisou, ele não está ligado. Ele sabe que a cidade, como a parte de sua própria mão. O localizará-lo será um desafio muito grande. Um lugar para começar, pode ser os salários, onde sua família antiga, os Crows, já se tornou recentemente de cedo. O Dawood Rangan vai ser fácil encontrar na sua torre de meio terminada, se torna o seu novo filme chamado O Mumbai Hero. O Vany Shah se ensconiu nos restos de uma casa de um velho de trem. Seu três atletas chamam essa parte do Labyrinthine da cidade de casa, então escolhe sua abordagem, cuidadosamente. o povo está lá. Eu gosto muito disso, o cara tem o poder de ver a pessoa ali lá longe. Isso se encosta sendo de verdade. Namastê. Namastê. Caralho. Tá, só... aqui é o cara. Aqui é o moleque. Ah, ele fala para começar nessas favelas. É isso. Então vou começar por lá. 47. 47. A gangue da rua, conhecida como os Crows, estão em alta alerta. Eles parecem estar no look-out para os assassinos potenciais e serão suspeitos de qualquer um que eles não conhecem. Eu sugiro que vocês sejam conscientes em torno deles nos slums. tá, então esses caras aqui vão estar me vigiando. Vamos saber. 47. A nossa intel sugere que o Maelstrom está escondendo em algum lugar nos slums. Eu marquei as headquarters dos Crows na sua mapa. é essa aqui que ele marcou, né? Beleza. Tá. Ih, eu não tenho esse item. Oh fuck. Será que tá parecendo? Opa. Pc não me assusta assim. Beleza. Aqui na maciota. Tá, como é que eu vou entrar aqui? Aqui. Tem alguma caixa? Não, né? Subir aqui. Na maciota. Ô gente. Vocês trancam tudo, gente. Que isso. Traficante. O criminoso. Que é... O criminoso que é bom, o criminoso não tem medo de ficar trancando as coisas, não. Oxe. Só porque tem um assassino atrás do... do chefe de vocês. Opa. 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 Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Ah, o que eu posso fazer é... Aquela tática maravilhosa de... Joga a moedinha. Não funcionou. Opa. 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 Não rola. Merda. Aparentemente eu não posso derrubar o cara ali, porque alguém vai chegar por trás. Ai, que merda. Tá. Ali foi. Tá, eu vim pra cá. Cê da frente, cê da frente, pessoal. Agradeço. Pô, mas aquele cara tava onde? Que não tinha aparecido antes. Gente, é isso mesmo que vocês colocam? Isso é meio perigoso, né? Empilhar botijão de gás. Cara, eu vou tentar ser rápido. Será que eu consigo assim, no rápido? Não tenho onde esconder o corpo, né? Merda, cara. O que eu faço agora? Eu sei que é aqui que eu tenho que entrar. Ó. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Aí vai na boassa. Aí liga. Ah! Eu não tenho como abrir a porta. Merda. Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Ah, f***. F***. Ah, merda. É, deixa. Tá embora. Eu não sei o que fazer com aquele corpo. Não vai aparecer um maluco aqui. Que merda. Não tem como abrir a porta. Eu não tenho como esconder esse corpo. E agora? O que que eu faço? Eu realmente não entendi ainda esses botijões em tudo quanto é canto nesse mapa. Eeeeee? Ah, ele fecha a porta. Merda. Oh, merda. Eu não faço ideia agora o que fazer. Será que... Por quê? É, eu não faço ideia agora é o que fazer. Não, eu não faço ideia. Ah, eu não faço ideia agora. Não faço ideia. Ah, eu não faço ideia agora. Mas eu tô com medo de pegar o espaço desse cara e me ferrar no processo. Deu certo. Abra a porta, cara. Sério? Mas ninguém aqui vai desconfiar de mim, então tá de boa. Ah, deu certo! Oh, meu Deus! Láub! Ah, susto! Pronto! Primeiro passo feito! Eu acho que não tem o veneno. Tá. Hmm... Acho que aqui embaixo. Eu realmente espero que ninguém desça. Descubriar a direção do coração da escuro, 47. Boa sorte. Não. Não, não. 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 Sai, 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 sai! Ele é uma porta? Deu certo. Deu certo. Pronto. Agora se verem aquele corpo... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vai rápido! Tcharam! 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 Pronto! Agora sim! Um foto e uma notícia adressada para o Sagar da barba. Mostra a foto, tio. Vai mostrar? Ok. Isso parece uma foto muito recente do Maelstrom. Com isso em mão, ele pôr em uma espada deve ser possível. Pronto. Ai, que ridículo isso eu te faço! Beleza! Professor! Então agora eu posso ir para qualquer lugar. Perfeito. Mas aquele cara me reconhece, então sai, 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 sai... Oi... Explicione as pessoas ao redor das favelas. Não! O que é isso? O que é que continua por aqui? O que é que continua por aqui? Eu não consigo guardar, né? Ah, que vacilo. Então tem alguém aqui dentro que está sendo prisioneiro, é isso? Sai, 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 sai. Vamos lá. Tá. É em cima? É em cima. Tá, então vamos subir lá. Tá. Cara, que roupa tosca desse cara. Você quer ir? É isso? Eu não posso falar nada da minha, né? Mas tudo bem. Ok. É pra lá. Bacana. 47? Esse cara lá. Ele parece ao Maelstrom. Tente de se aproximar com ele para uma ID visual. Ah, entendi. Agora eu tenho que descobrir quem é esse puta aqui dentro. Oh, fuck. Tá. Tem aqui... Ih, tem muita gente. Atrás de mim, tem aqui atrás. Beleza. Sai da frente, sai da frente. Vixi. Ah, fechou a porta. Oh, caralho. É. Não há sorte. É. Parece ele, mas não é o Maelstrom. Não é o Maelstrom. Não, não é o Maelstrom. Não, não é o Maelstrom. 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 Não tem sorte. Soldado? Soldado? Ah, com certeza é que... Não, não é aquele cara. Fica aqui, escudidinho... Cara! Quase! Fui pego! Eu acho que sim. A gente ainda está fazendo uma missão. Oh... Não, isso não é o general. Fui, 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 fui! O que é isso? O Boss quer o nosso lado O Barbie até veio para o hideout Para mostrar uma foto do Boss Então ele o reconhecerá quando encontrá-lo Toda a secreção é tão estranha Você conhece o Boss? Essa Barbie está se ligada em alguns negócios, 47 Mas ainda mais interessante Ele pode ter visto uma foto do Maelstrom No hideout da gangue de rua Known as The Crows Essa foto seria muito útil Para a nossa causa Pá caralho É a minha identidade Pronto Eu vou maisσα извест creio clear s Trip Pá caralho Ouvire � Ele parece que ele, mas isso não é o Maelstrom. Não, isso não é o Maelstrom. O que você está fazendo? Você precisa abrir o chão. Tem pessoas esperando fora já. Eu não me lembro o que ele parece. O cara da Crows queria me dar uma informação. Você não sabe? O seu pai, eles me mostram o seu pílto em um dia dois dias. Eu estava tão estressado. Eu pensava que eles me mataram ou algo. Eu não me lembro o cara. O que se ele aparece e eu me esqueci? Então você deve ir e explicar isso para eles. Eles provavelmente ainda tem a foto lá. O que se eles me machucam? O que vai acontecer para você? Ou se eles decidem que o chão do chão, como eles fizeram com o outro cara com o metal reciclado? Eu não vou fazer isso. Pave, eu disse que eu ia ter problemas com esse negócio. Mas você tinha que ir e ganhar um dinheiro fácil de compartilhar informações com as gangas. Essa é sua coisa, você fixa isso. Eu acho que é meio importante fazer uma coisa aqui. O que você faz isso? Quase Perfeito Aí, ó, ele vindo Aí, ó, ele vindo Finalmente, você não tem ideia de quão importante este chave está a fazer. Obrigada! Mas eu não sei quem é o cara. Assim, ele parece ser criminoso, né? Assim, é ele, né? Estou pronto, senhor. Ah... Será que eu... não tenho... não tem a... a... a barba do cara? Ó, o bar... é... É ele, né? É ele, né? Ela já está se sentindo a liga da liga do que o chave está. De qualquer forma... ela está bem ligada com o Dow Drang, mas os dois não se sentem com as uma vez. Algumas ideia de porquê? Não é, realmente? Isso é o que eu espero que você encontre. Quem sabe... Talvez eles eventualmente nos derrubam e os crôs conseguirem com o controle da cidade. Isso seria ótimo, né? Pelo menos é o diabo que você conhece. E é isso aí. Você pode usar um homem com suas habilidades em crôs. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não era ele. Não era ele. Tá, então... Puta, foda que não... Não falou quem era. Não deu nenhuma dica. Eu tenho medo que estou um pouco ocupado agora. Ah! Ninguém diz não para mim. Só você, espera. Não, não. O barbú é aberto, senhor. O barbú é o melhor em todos os ricos. Mestre Sucker, meu pai sentiu os seus guardas. Me disse que você era o melhor barbara na cidade. Isso é bom de ele. Quem é o seu pai? Barbar Vaishnav. O nome chama uma briga. Ele é um grande fã do seu trabalho. Estou feliz. Estamos terminando. Está tudo bem? Está tudo bem? E se for desculpa, senhor. Não estou agora. Estou com medo, senhor. Estou com medo não, senhor. Estou com medo. Estou com medo de me desculparem. Estou com medo de me desculpa. É, eu jurava que o cara viria aqui, mas não veio. Oxi! Esse cara não é... Alô, posso pegar um pão, por favor? Você está indo, senhor. Espera, meu pão já está indo todo o dia. Cara, eu vou, eu vou, não sei. Então, minha esposa ouviu um rumo realmente estranho sobre o Darwood Rangan. Quer ouvir? Absolutamente. Aparentemente, ele não é só um produtor de Hollywood. Ela falou com sua irmã, que conhece alguém, trabalhando no campo do Rangan. No filme, eu não sei. Quem disse a ela, a irmã? Que o Rangan está envolvido em crimes organizados. Que todas as histórias que ele está falando em seus filmes são verdadeiras. E veja isso, ele é secretamente o Maelstrom. Você pode acreditar? Parece incrível. Quem sabia? Não. Não. Não, porque... Eles se conhecem. Ok. Boa, né? Então, se eles se conhecem... Como é que ele saberia desse rumo, então? Não. Oh, caralho. Não. Não. Tá... Alguém vai ter que... Alguém vai ter que soltar pra mim a... que é o cara. Então, tem alguma boas histórias para contar? Não. Ah, ok. Eu vim aqui porque eu tinha ouvido que o Bahávin Sagar era uma source de informação. Que ele conhece todos os rumores e todos os hidrões que estavam visitando. Eu me desculpe, eu te desculpe. Isso é tudo. Você está terminado. Como sempre, maravilhoso trabalho. Ah, esse cara não é a... 47, aquele homem no canto. É o Maelstrom. Parece que nossos pacientes pagaram. Como você o convite para uma limpa de limpa? Ah... Tinha que esperar o momento certo, olha só. Como você está? Como você está? Quero ser o... Ok, eu estou pronta para o meu cheiro. Faça uma próxima. Agora sim, olha só. Ah... A gente está mudando, meu amigo. Você pode sentir isso no céu? Minhas caixas estão caindo com alegria na perspectiva do que vai acontecer. Eu não sinto nada, eu tenho medo. Você vai, amigo. Você tem uma tarefa importante antes de você, não é? Eu sinto isso sobre você. E aí juntos, nós vamos todos liberar os caixas que nos abondem muito muito bem. E nos levantar contra aqueles que procuram nos manter em baixo. Se esses são nossos amigos ou amigos. Um dia de reconhecimento vai vir, não é? Parece que não é inacreditável. O infamoso Maelstrom está morto. Muito bem feito, 47. Não resta para o vizinho, mas vamos para o próximo. Ah, eu não posso ir para lá porque a mulher vai descobrir. Porra, a foda que eu queria era pegar a roupa de volta. Será que eu consigo derrubar essa mulher? Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ah, ok. Posso colocar isso na cabeça dela. Tipei! Desculpa, Maelstrom. Mas foi necessário. Não! Não é para você entrar, não. Vem cá, Maelstrom. Constante, agradeço. Vai lá, vai ficar junto com seu marido. Isso! Agora... Eu posso... Pegar a minha roupa anterior. Olha só. Beleza. Faz parte da vida. Eu estava querendo saber onde é que está a minha arma. Eu deixei a minha arma aqui. Onde é que eu deixei a minha arma? Nem lembro onde é que está a minha arma. Meu filho, eu não traria lá se fosse você não. Então... Tá. Agora... Eu tenho que ir... Ou aqui para baixo... Ou para o cara. Qual que é melhor? Eu não sei dizer. Sério, tem um telefone que está me ligando o dia inteiro. Eu acho que é a Tim. Que não deve ter reconhecido o pagamento que eu fiz. Tipo... Ah, você não fez o pagamento. Não. Ei, Tavares, vou para quem primeiro? Vou primeiro para o... Para o diretor de Bollywood ou para a criminosa ferrada? Xamã. Para onde eu sigo? Qual vai ser o meu primeiro assassinato? Meu segundo assassinato, né? Tá, vamos primeiro para a mulher então. Vamos para a criminosa. Qual é o nome dela mesmo? Vania... Então vamos para a Vania. Vania está na minha esquerda. Opa, aquele cara está ali ainda. Tá, eu não posso entrar ali com essa roupa. Ok. Você precisa voltar para onde você veio. Tá, eu fiz a barbearia. Ah, é esse aqui. Do Alfaiad. Eita aqui, olha a pera. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente, tchau. Tchau, tchau. Tchau, senhora... Eita, tchau, gente. Tchau, tchau. best cloth, finest cuts, dresses in all sizes come in and have a look perhaps something for your wife best tailor in my life ok ah ah Porra, tá difícil, hein? Deixe-me correr, hein? Há uma bunda de dinheiro escondido em uma caixa, sob o poder de bateria. É para você. Se você precisar de mais, fale com as pessoas no shopping. Eles vão te ajudar. Eu sei. Eu vou falar com você em breve. Oh, caralho, ó. Ele tá ali, vira isso. Certo. Ha, da hora. Ei. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É grande. Tudo bem, mas eu tenho que ir para cá. Vem pra cá, vem pra cá. Eu preciso de você vir para cá e correr enquanto eu estou. O resto vai esperar. O negócio de uma forma. Sim. Eu vou explicar quando eu estiver. Vem para cá amanhã e ajudem-los a correr. Oh, e se as pessoas verem para cá, você não sabe onde eu estou. Não há perguntas agora. Galera, que eu timei ali. Ah, acho que tá de boas. Ela me leva para o Taita. Não posso ter voá-la nem aqui. Olha, 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 olha. Isso é difícil. Eu tenho vontade de te juntar. Eu sempre sou com a cara. Eu sou com a cara. Eu preciso de uma favorita. Não pergunta perguntas. Eu preciso de uma favorita. Você pode me sair de fora? Você tem o melhor. Eu tenho o melhor. Eu vou encontrar você. Obrigada. Beleza. Ah, velho. Eu tô procurando em algum lugar bom pra jogar esse peixe nele. Cê vai realmente ficar aí? Vecam, Barat. Eu preciso de um lugar pra ficar por algumas semanas. Talvez um mês. Me ajuda. Em qualquer lugar fora da cidade é tudo bem. Não, apenas para mim. A família está ficando. Isso não é muito bom. Obrigado. Eu vou estar em contato amanhã, ok? Oh. Bem, isso foi trilho. Oh, caralho. Por que você voltou, maluco? Por que você voltou? Me atrapalhou? Dá nisso. Excelente. Vamos descobrir o tipo de dressa uma mulher como a Vanya Shah quer. Realmente não era a intenção fazer isso com esse cara. Mas assim, porra, chato pra caralho, velho. Mesmo é, agradeço. Porra. Ah, o cara vai me revistar, né? Acho que vou ter que deixar minha arma em algum lugar. Cara, esse mapa tá muito legal. Chão quer um ceruleu. Dress 47. Talvez você seja capaz de ensinar o papel da fábrica correta no mercado local. De um indiano, alfaiate, branquelo. Quantos? Quanto é isso? Ah, você está voltando. Ah, meu amigo, você escolheu bem. Agora, nós temos os melhores preços aqui. O que você diz para R$140 por remédio? Isso parece verdade? Não? Nada? Ah, eu posso ver que você é um cara de riqueza e uma habilidade de habilidade. Minhas filhas só comerão hoje em noite, mas é o seu, por R$105. É um negócio, sim? É um negócio. R$90 por remédio. R$90 por remédio. É o meu próprio custo. Eu realmente não posso ir lá. É um negócio. Ah, bom, bom. Ah, ele fica calado, cara. Não, eu vou diminuir, vou... Não, ok, ok, ok. Não, ok, tá caro? Tá, eu vou diminuir, vou diminuir de novo. Mais? Tá bom. É, caraca. Três moedas. Ah, é você. Você trouxe a roupa para a Sra. Shah? Sim, eu tenho aqui. Mas, vamo lá. Vem comigo. Oh, não se aceleram, por favor. A Sra. Shah toma a segurança muito bem, então os guardas vão te procurar. Não se preocupe, por favor. Não se preocupe. Oh, não se aceleram, por favor. Vamos lá, vamos ver o que você tem em seu pocket hoje. Os guardas vão te procurar. Não se preocupe. Eu não estou exatamente gostando disso, então fique tranquilo e vamos ter feito em breve. Ok, então, vamos lá. Ele foi dar uma cagadinha ali no mato, cara, foi mal. É foda, às vezes. A Sra. Shah está morrendo para te conhecer. Não é fácil ela esperar. Eu não vou a desprender, então. Isso é uma boa ideia. Ela não está feliz com os outros tailores. Uma palavra de prensa. Apenas joga-se com sua excêntricidade. Ela pode ser mais perigosa. Obrigado. Eu vou fazer o meu melhor. Um bom homem. Fica bem e vai ter muito dinheiro para você. Eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é realmente que nem na outra. Galera curte um. Essa é a Vanya Shah, a senhora do Sul do Mumbai. Aqui, por último. Vamos ver a roupa que você escolheu. Quero ver que o color é o certo. Sim, claro. Aqui está. Excelente. Finalmente, um pouco de roupas aqui. Venha comigo. Eu quero que você faça minhas medidas enquanto aqui. Próximo trabalho, 47. Shah, vamos ter privacidade quando mesurando a roupa. Eu deixarei a final execução para você. Você aí, deixe-nos. Eu quero alguma privacidade. Vamos começar a mesurando direitinho. Eu não me lembro. Eu só tenho uma ideia de que os daemons deixaram isso atrás. Você pode usar isso, não é? Não, querida. Eu tenho fita métrica? Está pensando o quê? Relaxa a sua backa, por favor, senhora Shah. Eu só vou mesurar os seus braços agora, senhora Shah. Eu preciso mesurar os braços agora. Voltando, por favor, senhora Shah. Eu preciso mesurar, de espada por espada. E agora a gente sabe muito bem o que acontece. Ixi, Flá! Confirma de um morto no Vanya Shaw. Excelente trabalho, 47. Só um target left. Vamos trazer isso de volta. Fiquei tenso agora. Eu realmente fiquei tenso. Abriu a porta! Amarradão! Cadê o diário dela? Não sei nada do diário dela. Ai, estou tenso. Como é que eu saio agora? É para cá, não é para cá. Não olhe para a caixa, tá? A caixa... Não é para abrir a caixa, ouviu? Ai, que susto! Puta que pariu! Isso foi maravilhoso. Ai, com licença. Pronto! Beleza. Agora, falta mais um. O cara está do outro lado, né? Ô, cacete! O cara está lá no último andar do prédio. Tá, vamos tentar entrar lá e descobrir como é que a gente entra. Nossa, fase longa. A coisa é legal. Pô, agora eu mereço mais de um mais cedo. Estou fazendo tudo direitinho. Oi! 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 Bora pra Bollywood! Nossa, adoro essa... Vontade com essas frutas. Pô, muita vontade pra ir. Vontade. Assim, ao mesmo tempo eu olho isso aqui. Me dá um pouco de gatilho, né? Tanta gente junta. Sem máscara. Tá Tá, eu tenho que entrar aqui Como é que eu entro aqui agora? Ah, aqui é uma possibilidade, né não? Tá, ele segura essa, eu não consigo fazer nada Agora é a parte tensa Você não ouviu nada Tá Opa, é verdade, eu não fiz isso ainda Ninguém viu nada Dois coelhos com uma peixada só Pronto Resolvido, o que a gente ainda faz? Pega o peixe Pô, esse cara parece ser melhor, hein? O que que acontece com isso? Peixada Será que dá pra colocar ali também? Ou tá cheio? Ih, tá cheio Putz, não posso jogar esse cara aqui Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Tá Eu não posso deixar esse cara aqui Eu posso jogar o cara aqui embaixo, né? Será que ele morre se eu fizer isso? Ah, perfeito Tcharam Pronto, resolvido Pega a pistolinha, né? Porque eu sou a segurança E pronto Já tô dentro Já tô tranquila Agora bora brincar Tá, vamos ver quem aqui em cima pode me reconhecer Só aquele carinha ali Beleza Continuar subindo Esse cara tem alguma coisa Arthur Gregory Arthur Has anyone seen Gregory Arthur recently? I need him here for the final photoshoot with Mr. Rangan Everyone else is ready If anyone sees Gregory Arthur, let me know Gregory Arthur, a famous Broadway star Is apparently late for a photoshoot inside Rangan's unfinished tenement tower Hang on He uploaded a selfie on social media about half an hour ago Hmm Hmm O distrito de comida do Mumbai Ele provavelmente ainda está lá, 47 Beleza, é isso aí Opa, cara, tudo bem Vamos descobrir onde é que está esse Gregory Arthur Será que descobriram o corpo? Opa, isso que deu o alerta aqui, não, né? Não, 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 tá? Tá, esse cara me reconhece Então, tive de entrar por naquela porta Aquele cara também me reconhece Então, vamos pra cá Olha, ali embaixo me reconhece, não Então, dá pra descer 47, eu estou pegando o sinal de telefone do Gregory Arthur Pronto, mais um O bom é que, assim, o disfarce é bom, né? Eu sou um segurança, estou atrás do ator Nossa, você é muito buzão, eu vou muito acertar um peixe na sua cabeça Eu vou muito acertar um peixe na sua cabeça Dá mole Porra Ah, você foi um dos caras que eu matei na... no cabeleireiro, né? Ô, como assim? Como assim? Como assim? Que isso, cara? Eu sou segurança Eu não posso nem voltar para o hotel O Rangan ainda está esperando por mim, por cima da torre Ih, o cara está passando mal Relaxa, cara Nada que um peixinho ajude Ou joga um tijolo na cabeça desse puto Não, vou, vou Oh, Deus, não, não, não Eu tenho que encontrar um lugar Dá vontade, né? Dá um chute O peixe vai me salvar novamente Será que eu faço isso mesmo? Tem uma pessoa ali Ah, não, não vai dar Vai ter que ser rápido Tem que jogar o peixe ali e ali e depois pegar essa morada Tá, vamos lá PEM! Aí Pega essa aqui e faz PEM! Nossa, se o cara estava mal ali, imagina agora Eu tenho que manter ele esperando Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Alguém vai ver o corpo, mas não é problema meu Porra, eu deixei o peixe lá, foda-se Não vai ter mais peixe Ei, o que é? Você não vai por mim não? Puto Bem, na teoria agora eu posso entrar, né? Com licença Com licença Pronto Ninguém vai me revistar O que esses putos acham que são pra me revistar? Olha só Olha só Oh E quando era o corpo Ops Vamos entrar em posição para a grande foto Ok Vamos fazer isso Ok, vamos lá Estou pronto para fazer isso Ele não deixa eu fazer a foto? Ops 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 Ok Ops 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 Ok, Gregorio, eu só preciso de meu amigo aqui para te pôr. Eu não quero de gravar equipamentos ou coisas como isso. Acidentemente está acontecendo. Eu tenho certeza que você entende. Eu preciso de te pôr se você quiser. Eu preciso de te pôr. É engraçado. Minha mãe sempre disse que eu tinha bem as mãos. Dizia que eu deveria ser um cirurgião. Clean as a whistle, senhor. Vamos lá. Cais. Concordo. Ok, Gregorio. Aqui está o choque. E não me interrompe. Ok? Eu me interrompe de me interrompe. Você é um joie. Eu sei que isso. Pernão do Americano... Mas o que é que eu não me aceito. Eu não me aceito como se vestes... A maneira que você se comporta em torno ao set Ou a maneira que você tenta roubar a minha vida Eu vou me envolver todo isso porque nós podemos fazer coisas juntos Mas, e isso é muito importante Se você ever tenta tomar meu lugar Se você ever pensa que você pode se tornar maior que você, Dhrangan Eu vou te matar por um mundo de Deus Eu vou destruir você e sua família A mãe, seus amigos, seus pais E todo mundo vai morrer Do as I tell you And I can make you more famous than you've ever dreamed of Cross me And you're dead Understood? I think I understand Excellent In that case, we're done here Puta Não tem uma... Não, não Que merda Achei que ia dar uma possibilidade de matar o cara Bosta Como é que eu morto esse puto? É... Merda, cara Eu quero agradecer O quão? E aí? Seguindo! Seguindo! Meu Deus! Ei! Seguindo! 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 Pronto! Aqui tem alguma caixa? Não, né? Não tem como esconder o corpo aqui, né? Não. Eu acho que aqui tá escondido bastante, né? Calma, 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 camelia You come and go É isso que eu queria E aí Tchau Seguindo! 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 Você colocou o pessoal do meu tipo! Ah! Tchau, pai! Ah, 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 ah. Maybe, next time, I will be working on the board. Ah, ah, ah. Not kidding. Let's just say, I may have persuaded the team doctor to spike the team with a little something to make the players, well, slightly less focused, you know. The odds were too good to ignore. Ah, well, congratulations Mr. Lester. Ah, thank you, thank you, my friend. Ah? É melhor, como a próxima vez. Niles, está rungando. Não, não, em fato, eu preciso que você perdi. Carlinhamos nos chamando. Orders de cima. Nós estamos ficando no tempo para o tempo, até tudo se deslizou. Carta-se, semanas, talvez. Você sabe, em uma forma, é uma boa coisa. Isso me dá uma chance para promover isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você, eu digo, tudo. Tudo e tudo. Ele não quer nada de nos relacionamento. Vamos lá. Come quando está. Oh, caceta. Ele vai vir aqui, né? Vai. Pronto. E... Ah, fuck! Com licença. Agradeço. Com licença. Será que eles vão me esquecer? Que merda, cara. Pesar, mas eu deixei cair. Aqui? Lá, né? Ah, ali arma. Vou pegar a arma e voltar para dar um tiro nele. Que merda! Porra, achei que naquele momento se daria para matá-lo. Onde está a arma mesmo? Está por aqui, né? É... É... Obrigado por ninguém pegar minha arma. Agradeço. DOis. Onde está o tipo de pinco de pinco de pinco. E ai Whew? couple de pinco de pinco de pinco devemos parar. Yeah, pude. Uh, vai. Ah! Puta que pariu! Porra! Merda! É... Porra, eu tava indo tão bem... Tá, pelo menos ali foi resolvido. Eu não sei porque eu fiz isso, porque eu não precisava destruir as câmeras. Eu não apareci em nenhum lugar. Mas é legal fazer tudo. Como... Eu sei onde, eu sei onde... Tá, como é que eu vou matar aquele cara agora? Eu estou morto hoje, cara. Esse cara já esqueceu sobre mim. Ótimo. Agradeceu. Merda. Vocês são meio esquecidos, né? Porra! Que seguranças maravilhosas são vocês. Sem dúvida... Orgulho de segurança. Aqui em cima, que eu consigo chegar lá. Aquele cara me reconhece. Beleza. Aqui é onde eu vim. Aqui é onde eu vim. E aí? E aí? E aí? Qual é que eu vou fazer? E aí? Sim, sim. Eu sou um produtor do filme filme. Mas não se preocupe. Como normal é a próxima pessoa. Ah, não. Você está pronto? Onde está? Aqui está na cidade de Vesterno Express, por um dia. Eu vou gravar um vídeo de música aqui em dia. Pra mim. É uma promoção do meu próximo filme filme. É. Onde está. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Apenas essas palavras, Sr. Ola, hum? Nada é impossível. Quando aplicado em termos liberais, dinheiro... ... ... ... ... ... ... Com licença... ... ... ... ... ... Eu preciso de sua ajuda! Eu preciso de sua ajuda! Eu preciso de sua ajuda! Alguma coisa terrível aconteceu! Um acidente realmente terrível! Ok, passe de volta. Eu vou ver e ver. Central? Nada. Come in! Olha que alguém teve um acidente mal! Ops! 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 Isso que dá, crianças! Quando você estiver em um lugar muito alto, use capacete! Principalmente se você for um bumbadino muito sério! Isso foi muito tosco! Adorei! Tá! Quais são as saídas? Por que não parar essas saídas? Ah, tá! Uma aqui! Tem uma aqui também! Ah, perfeito! Tá pertinho! Não, não! 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 Ah! 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 Isso foi ridículo! Adorei! Joga a moeda e dá um chute no cara Porra, duas estrelas? Ah, cara Ok, eu demorei uma hora de novo Mas é difícil não demorar uma hora nesse jogo Porra, eu mandei tão bem Nossa, a gente trabalha em muitos lugares E esse panorama? Opa Muito obrigado Obrigado pelo elogio Obrigado por estar seguindo Negontrope Bang Ué? Palomino! Saudade de você, querida Nossa, bom tempo a gente se ver Querido, pô Foda que eu tô saindo Duas horas e meia Tá na hora de ver minha janta Morrendo de fome aqui Pô, muito obrigado Obrigado por estar vindo aqui Meu salvador de night Salvou de um perrengue foda Um dos cuidadores genitinos Foi criado por um investidor anonimo Usando cripto-currancia Tem que ser Lucas Gray Ele está aqui Cuidado, 47 As paredes de paredes Estavam quase muito fácil de seguir Poderia ser um tra... Não um tra... Uma invitação Ih, será que é a última fase já? Você veio para casa Eu sabia que você iria Você veio de um longo caminho, 47 E mesmo agora Você não se lembra Esse lugar Esse foi nosso prism O meu pai nos treinou Nos transformou Nos tornou Para providência Você não se lembra Eles tiraram de você E tiraram de você Mas eu me lembro Eu me lembro Tudo Você é um terrorista Com nada a perder Você diria nada Eu sei que é difícil Você nunca perdeu seu marco Ou questionou sua função Mas nós fizemos um pacto Você e eu Faça isso E nós ambos perdemos Tem um incidente Esse garoto Ele morreu Ele morreu Porque de você Você não lembra seu nome? Você conhece isso Fim de fundo Você conhece O que seu nome era? Subjet 6 O seu nome é Subjet 6 E o que é nosso objetivo? Para levá-los todos Fim de fundo Foda Uh, isso foi foda Isso foi foda Isso foi foda Cara Isso aqui é a última fase? Entendi Foda Eu tenho que ver comida Mas se jogou Ele faz querer jogar mais O Instituto Providence Todo mundo que nunca nos E nem se mudou Nós falamos E os parceiros Foda Paranoía Fizendo que os pais Dois Deixar Deixar Embora Eu É Só um homem conhece a sua identidade verdadeira, seu cliente, o controle superior, o que eles chamam, o Constant. Ele é a chave. Mas ele é indigável. Então, o que eu estou esquecendo? Um homem vai para o Instituto. Um homem com uma pedaço providência, o primeiro Constant. Mas se encontrarmos ele, se ele ainda é vivo, ele é o caminho para nós. Você não sabe quem ele é, mas 47 faz. Isso é o que essa reunião é todo. Mostra-lhe. Você só vai enviar isso. A nossa única pedaço providência. Olivia. Ok. Ah, se eu for para lá. Muito obrigado por estar junto aqui. Sempre bom ter uma companhia. Saudades. Mas a neutralidade é uma parte. É a parte do status quo. As pessoas morreram. Os cifreiros. Você se aline com os terroristas. Os murderers. Às vezes, até os monstros servem um objetivo. Olha. Certo. Você tem uma escolha. Mas eu fiz minha um tempo há muito tempo. Eu vou terminar o que eu comecei. Caralho. Caralho. Subjeto 47. Most gifted of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident. The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As were all the neighbors. My men did what needed to be done. It won't happen again. Bring your house in order, Doctor. You won't like the alternative. I remember who he is. Ai, que delícia. Ainda tem bastante fase. Porra, não preciso me preocupar tanto assim. Gente, acho que eu vou dar uma parada. Porque realmente preciso ver a questão de comida. Que é a vontade de jogar mais. Não nego não. Mas se deixar é mais uma hora. Depois é mais uma hora. Depois é mais uma hora. E eu não junto. E o foda que... Estão esperando saber aqui o que a gente vai comer. Tem que providenciar. É o acordo da casa. Uma pessoa lida com almoço. Outra pessoa lida com jantar. Mas assim... Muito obrigado a todos. Que estiveram aí assistindo. Conversando. Pô, assim. São maravilhosos. Pretendo jogar mais vezes. Sempre bom estar com companhia. Curto estar com vocês. E... É isso. Muito obrigado mesmo. Quem não se inscreveu. Se inscreva. Não vou falar pra divulgar. Porque eu não... É... Não vou me agabar tanto assim. Tipo... É... Falha de mim para seus amiguinhos. Tá de boa. É sempre bom ter o suporte. Sempre bom ter pessoas assistindo. Que você acha que vai ser legal. Se quiser dar sugestão de jogos. Eu super aceito. Sabe? Eu jogo de tudo. Jogo de terror. Admito que eu sou um pouco cagão. Eu tô jogando nessa fase de hoje com a minha irmã. E eu vi que realmente eu sou muito cagão. Pô, acho que o terror. Tanto que eu fico rindo. Fico tentando fazer piadinha. Queria jogar Hunt. The Showdown. Mas... Ah, Skyrim. Não. Vamos jogar. Mas ok. Skyrim é uma possibilidade. Não joga esse jogo que faz tanto tempo. Mas... Ok. Eu vou dar uma olhada depois. Skyrim. Definitivo. Ele deixa, né? É bom que agora tem no Game Pass, né? Então... Até eu volto a assinar o Game Pass pra pegar o Skyrim de volta. E... E vou tentar jogar de maneira diferente. Porque geralmente eu sempre vou muito bonzinho. Muito cara legal. E... Não. Vamos ser diferentes. Vamos ser... Do mal. Tô brincando. Mas... Se quiserem escrever outras sugestões, por favor. Sabe? Até jogos online. Jogar com galera. Eu curto isso também. E... É isso. Muito obrigado a todos. Tô aprendendo a voltar. Tô aprendendo a estar mais ativo. Agora... Pelo menos umas duas, três vezes por semana. Segunda-feira é um dia. Sábado é um dia também. Já que estamos em casa. E por favor, fique em casa. E... É isso. Muito obrigado por todos. Por estarem aqui comigo. E nos vemos na próxima. Bom? Ai... Gente... Nervoso aqui. Feliz de estar com vocês. Sério mesmo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.